Alô amigos, estamos de volta com o Segundo Guerra aqui no Nesf. Pra falar deste final de semana, o Remo perdeu, Paysandu, Paragominas e Castanhal venceram. É bom lembrar, mais uma vez, o Leão foi prejudicado pela arbitragem. E o Papão agora lidera o Grupo A da Série C. Já, já pra você! Na sexta-feira à noite, em Curitiba, o Remo acabou sendo derrotado por 2x1. Com uma aplicação tática interessante, conduzida pelo Netão, o Remo segurou o coxa na primeira etapa. No segundo tempo, o Curitiba fez o primeiro gol um minuto depois. O Eric Flores de cabeça empatou, igualou a partida. Ele foi a figura mais interessante do Leão Azul, fazendo uma função de recomposição e de saídas rápidas para o campo de ataque. As outras peças fluíram dentro de uma normalidade, com exceção do Renan Gordi, que foi muito criticado pelo torcedor, apesar de ter sido o autor do gol. O segundo gol, que seria o gol da virada, anulado, mal anulado pela arbitragem. Renan Gordi estava na mesma linha do penúltimo defensor da equipe do coxa, mas o assistente marcou o impedimento. Na sequência, o Curitiba fez 2x1 com o Léo Gamalho. Um prejuízo terrível para o clube do Remo, que segue na zona de rebaixamento, apesar de ter tido, mais uma vez, uma boa exibição fora de casa. Agora o Leão vem para dois jogos em Belém contra a Vila Nova e Brusque e vai precisar pontuar. De qualquer maneira, o Remo mostrou novidades. Felipe Conceição acompanhou a partida e já assumiu o clube do Remo. Vai dirigir pela primeira vez o Leão Azul contra o Vila Nova. O Leão agora tem peças. Marcos Júnior, quem sabe, já pode aparecer quinta-feira. É apenas uma possibilidade. Não há garantia da presença do Marcos Júnior na equipe do Leão Azul. O Vitor Andrade vai ficar um pouco mais para frente. É a hora da reação. O Remo precisa sair desta posição bastante incômoda. E tem a situação do Dioguinho também para administrar. Neste momento, ele vai trabalhar com a base. Está afastado do grupo de profissionais do clube do Remo. Tomara que se encontre uma solução que seja interessante para o clube e para o jogador. Ele é um ativo. É um patrimônio do Leão Azul. No sábado, começando pela Série D, o Castanhal fez o dever de casa e o Paragominas fez o dever fora de casa. A equipe do Castanhal venceu com dificuldades, é verdade, mas triunfou diante do Ipiranga, do Amapá, por dois tentos a um. Vitória muito importante da equipe castanhalense que segue invicta e na liderança da chave A1. Já o Paragominas foi ao interior do Maranhão e não tomou conhecimento do Juventude Samas. E meteu 3x1 com a Leilson liquidando a fatura nos instantes finais da partida. Que vitória importante da equipe do Jacaré, que agora se consolida neste grupo de elite da chave A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Muito bem os nossos representantes na quarta divisão do futebol nacional. E o Paysandu, hein? Agora lidera a chave A da Série C. Dois jogos fora de casa e duas vitórias consecutivas. Meteu 2x1 no Santa Cruz. No primeiro tempo apenas razoável, o Paysandu ganhou um presente da zaga do Santa Cruz no peito do Nicolas. E ele finalmente marcou. Depois de 15 jogos, voltou a balançar as redes o capitão da equipe bicolor. Importante para o resgate da autoconfiança do jogador. E no segundo tempo, o Paysandu fez uma exibição mais qualificada. A melhor exibição nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Poderia ter feito mais gols. Teve oportunidade. Laércio aparecendo. Luan não esteve tão bem. Nicolas, repito, ganhando confiança. O jogador Ratinho mais à frente também fazendo uma função interessante. Acabou fazendo o segundo gol. Ainda houve tempo para o gol do Pipico numa indecisão da zaga bicolor. Mas o Paysandu fez uma exibição digna. Digna, sim, de assumir a liderança. Agora o Papão é o primeiro colocado. E vem para enfrentar a equipe do Ferroviário em casa. Jogo no próximo domingo. Mas sai festejado pela torcida depois de duas vitórias. Deixando o Santa Cruz realmente na rabeira da competição. Vitória importante do time do técnico Vinícius Eutrópio. Já rodando mais a equipe do Paysandu neste giro do elenco. E ainda tem gente para jogar. Ainda tem peças para serem encaixadas nessa equipe bicolor. Que segue atrás de jogadores para esta Série C. Dentre eles, um centroavante. Também uma opção que o Papão busca a pedido do treinador Vinícius Eutrópio. Festa bicolor pela vitória e pela liderança. O Papão recupera a sua força e chega de volta em Belém com muita moral para o jogo contra o Ferrão Alencarino. É isso, amigos. Um abraço, saúde a todos. Até a próxima.